Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à aula de hoje, onde nós andaremos a ver como seja possível criar uma página utilizando essa fantástica plataforma que é o WordPress. O primeiro passo que nós vamos ver hoje é entrar nas páginas, entrar nas páginas, adicionar novo e nós mesmos entramos aqui dentro, porre o título, cada um pode porre o título que quiser, no momento que a gente sai daqui, vai se formando um link, esse link depois será o link das suas páginas que o WordPress mete à disposição, tá? Agora aqui tem a possibilidade de editar e pôr outros nomes da página, isso porque alguém pode ter um site velho que é de haver o mesmo nome da página, oferecendo determinadas situações e, então, dessa forma, lhe dá a oportunidade de utilizar o mesmo nome da página velha que você tem, tá? Então, a pessoa quando depois vai visitar o site, acha a mesma página com o mesmo nome, só que isso é feito com o consultor de site WordPress. Aqui nós temos duas maneiras de criar a página, desculpa. A primeira é visual e a segunda é texto. O visual, ele permite de criar a página adicionando, por exemplo, uma imagem, eu pego esta imagem e adiciono direto aqui dentro. O texto, eu utilizo o código, o código da imagem, então, através do visual, ele me põe simplesmente a imagem e me permite ver como eu quero o texto, se eu quero, se eu quero com o parágrafo, quero o que quiser, quero fazer um texto diferente. Com o texto, em vez, este é mais para a pessoa um pouquinho mais esperta e que gostando de mexer no código, a WordPress, dá também esta possibilidade de poder mudar o design da página utilizando o mesmo código PHP ou HTML, que quem faz site conhece bastante bem. Oltre a isso, por exemplo, a parte de texto é boa quando você tem que pegar um vídeo do youtuber, por exemplo, ou de outro site de visualização de vídeo, ou de outro site, por exemplo, que quer manter as suas imagens, quer buscar uma imagem de outro site, por exemplo, você consegue através da parte do texto. A parte de visualização, só como o site vai aparecer, uma vez que sai no ar, o texto é a parte do código, tá? Tá certo? Perfeito. Agora eu quero falar uma coisa para você. Todos estes itens que estão no meu monitor, a WordPress tem a possibilidade de poder movimentar os itens, então, pôr os itens de maneira diferente. Isso ajuda para uma melhor compreensão do que nós estamos fazendo, tá? Então, eu posso pôr os itens, posso baixar isto aqui embaixo, pôr lá em cima, tá? Basta só clicar no tasto esquerdo do mouse, sobre a barra onde está escrito o nome do... Estas coisas se chamamou o widget, tá? Onde está posicionado o widget, pôr a barra de cima e trocar de lugar, no caso que quiser. Isso é só para dar uma pequena explicação. Aqui nós vamos ver se há possibilidade de editar o estado de rascolho com revisão pendente, seria pouco prima de ser publicado, ou diretamente publicando através deste tasto. Se você não publica, ele vai automaticamente com o rascolho, tá? Aqui dá a possibilidade de ver como aparece a página, simplesmente clicando visualizar, tá? Aqui há visibilidade, se você acha que deve ser protegido da senha, tem que ser uma página privada, ou tem que ser uma página pública. Publica só que é o normal que aparece em todo o seu site, onde você quiser que o público veja a tua página. Aqui, se você quiser publicar em um segundo momento, por exemplo, eu quero que esta publicação saia amanhã, meio dia. Aqui você consegue agendar, ele vai publicado. No caso que você não mexe aqui, automaticamente, quando vai publicar, a página já aparece no ar depois de 2, 3 segundos. É bem rápido. E daqui, se você não quiser mais utilizar esta página, é só movimentar para a lixeira, e a página vai embora. Aqui, nós temos esta parte senpai e simple page. Se esta página for a parte da simple page, que é uma outra página que está criada de default, além de nosso pai, ou vou querer ser uma página para a sua conta, uma página independente, Então, nós metemos sempre aqui. Aqui, se você quiser dar uma ordem das várias páginas, pode pôr aqui, ele faz aparecer a página. Quando você vai baixando a página, faz aparecer a página no ordem que você quer. Normalmente, ele de default, põe sempre em zero a última página que você está fazendo, tá? Então, se você quiser mandar aquela mais para baixo, você muda o posicionamento, e automaticamente a página muda o lugar onde aparece. Vamos qua. Agora, vou pegar, justo para mostrar para você, vou tirar esta imagem, vou tirar esta imagem daqui, de maneira muito simples, vou pegar do meu blog, eu tenho um blog de saúde italiano, tv1blog, tv1.seitesmg.com, vou pegar deste blog, este artigo, só para mostrar para você como seja fácil conseguir posicionar alguma coisa, tá? Vamos aqui. Agora, as páginas você pode utilizar de duas maneiras. Primeiro, para pôr um texto, é criar uma página como normal no website. Segundo, por exemplo, para a página dos contatos, aqui na página dos formulários. Muita situação. Mas principalmente são estas duas. Mas tudo o que você precisa pode fazer criando uma página, a página diferente do artigo é muito estatica. Significa que você deixa a página de que ligue, e a página fica no ar, não vai mudada com outros artigos, a página fica lá, tá feito, tá legal. Agora, vou encolá agora este texto que peguei do meu blog, vamos avicinando, tá? Agora, vamos mexer um pouco na parte daqui para explicar um pouco as funções. Olha aqui a diferença, aqui aparece o código, e aqui aparece... se você olha mais ou menos igual, porque no código, para você ver o texto, é só visualizar com uma P. só que aqui não aparece, não aparece porque tanto visualiza mesmo. Ele já traduzi um código para a gente. Agora, se eu quero... este é um negrito, todo mundo sabe que é um negrito, sarebbe uma imagem um pouquinho... mais escura, mais forte. Aqui e aí, que seria... inclinação das imagens, levemente inclinado. Aqui a possibilidade de poder cancelar... as imagens, a gente deixa esta linha central, e aqui, para fazer listas ordinadas, seja de ponto, seja de número, aqui as aspas, quando você tem que deixar um comentário, você engrandece aquele comentário, dando aspas. Muito fácil. Legal. Aqui, por uma linha que corta... os dois textos, para dar a impressão de criar uma outra página, diferente. Olha aqui, esta linha. É bem simples, como é... É praticamente igual a Word, de feito. Aqui, eu vou colocar de um lado, centralizado, ou do outro lado. Bem simplesinha. Ah, se eu quero que o texto fique... tudo... tudo... longo, e que acabe na mesma forma, ele já justifica para a gente. Outro a isso, a gente tem a oportunidade de poder... este aqui embaixo. Tá? E meter uma linha embaixo. Aqui, se nós queremos, por exemplo, mudar as cores do texto. Tá? Pode pôr qualquer coisa que você quiser. Aqui, é colar o texto. Significa, no caso que a gente fez, ah... pegou o texto da outra parte, tem que... copiar... copiar... No momento que evacuar, colar... com este... com este botão... botão. Esta... é limpar a formatação. Então, para nós limpar a formatação, a gente faz com isso e volta tudo ao normal, do jeito que estava a formatação principal. Tá, aqui é para adicionar alguns caráteres especiais que algumas vezes algum computador não tem, porque talvez não é português ou não utiliza algum simbolo, alguma língua, e se dá a possibilidade de poder utilizar através do código especial. Aqui, vou mostrar para você, é primeiro este, andar na frente com este, e aqui, desta forma com este. Este é para voltar atrás de algumas coisas que você já fez, ou na frente de outras que você já fez. Bem simplesinho. Agora, quero fazer isso. Quero que quando a pessoa vá no site, e aparece um link que me mande... ao meu site. Ou a uma página também, pode ser. Neste caso, estou mandando as pessoas, se vai no link, o link o que é? É a possibilidade de utilizar algumas letras, algumas imagens, o que quiser, para mandar a pessoa em um outro lugar. Pode ser uma página, um artigo, pode ser um site de fora, pode ser um banner, o que quiser. Tá? No caso que eu queira a página, acho aqui embaixo. Neste caso, eu estou ponendo este meu site. Então, eu vou aqui e faço adicionar link. Aqui aparece desta forma. Quando vou visualizar, neste caso, aparece desta forma. Olha. Agora eu clico, dou um clique, e vou direto no meu site. Tá? Então, este é um link. Se eu quero tirar este link, tenho duas maneiras. ou daqui, remover ou editar, no caso eu quero trocar o link em outras posições, ou daqui, remover o link também. Pessoal, é muito simples. Aqui, é só esconder a barra de baixo ou abrir a barra de baixo. Bem simples. Pessoal, esta é o utilizzo... Ah, uma coisa bem importante. Esta parte de cima, imagina destacada. Dizemos assim, dizemos que eu pego o logo do site de viagem de minha mulher e pongo aqui na parte de cima. O que acontece? Quando eu vou visualizar, ecco o que acontece. Que ele logo aparece em cima da página que a gente fez. Isso. Então, nós podemos... Não tem nada a ver com o logo do site. Este é um... Pode ser um... Uma imagem, uma outra coisa. Não tem que ser necessariamente um logo. É só um... Uma coisa que vai aparecer em cima do título. Se tem destaque, porque é uma imagem que depois apresenta a página e cria um destaque com o resto das coisas. Se quiser tirar, é só fazer assim. Pessoal, para salvar depois, vamos aqui. Podemos salvar como rascolho. Então, salvo, mas não publico. Salvar como revisão pendente. Salvo e não publico. Ou publicar dessa forma. Publicando dessa forma, pode utilizar a opção de ver o site. E, agora, tem que ver se a página saiu. Lógico, tem que ligar a página a um menu, tem que ligar a página a outras coisas. Ou visualizar diretamente alteração. E, quindi, vado aqui dentro e visualizo a minha página. Para a página poder sair, normalmente, é bom collegar a página em um menu, onde depois vamos a chamar a página. Mas tudo isso, a gente vê na aula riguardo a parte laterale, a gente vê depois na aula que riguarda a parte laterale. Per enquanto, pessoal, a creação de página, hoje é tudo. Um forte abraço do vosso Mauro e até logo na próxima aula. tchau! Tchau!